Casos de dengue avançam na região de São Carlos, lá foram registradas duas mortes pela doença. Vitor Gimenez de volta, é a macro região integrada em tempo real e ele com os detalhes. André, de acordo com o último balanço feito nos últimos 15 dias na região aqui de São Carlos, conhecida como DRS3, teve um aumento de 190%. Trazendo aqui para a nossa cidade de São Carlos, a maior da região, São Carlos dobrou a quantidade de casos. Passou de 39 para 100 entre esses 15 dias. Porto Ferreira passou de 9 para 23 confirmações. Descalvado, que tinha 3, foi para 13 casos. Na sequência, vem a cidade vizinha, São Carlos e Baté, que saltou de 2 para 15 confirmações da doença. Ribeirão Bonito, de 1 caso para 5 casos. Dourado não tinha nenhuma confirmação, passou a ter uma. Inclusive, nós noticiamos sobre duas mortes que teve aqui na nossa região. Uma foi na cidade de Matão, no dia 20 de fevereiro, uma mulher de 76 anos com comorbidades. E também, no dia 21 de fevereiro, em São José do Rio Pardo, um idoso de 85 anos. Na cidade de Araraquara, nós tivemos 100 casos confirmados da dengue e, claro, que as ações continuam. E Baté apresentou uma ação importante no combate à dengue e pede ajuda de toda a população para que seja feito esse reforço lá na cidade. Inclusive, com a ajuda de limpeza de terreno, a prefeitura tem cobrado muito a limpeza de terreno dos proprietários, né? Inclusive, com multas no valor aí a partir de mil reais, se caso o proprietário desse terreno não fizer a limpeza. Aqui na cidade de São Carlos, nós também temos algumas ações. A Secretaria de Saúde, junto com a Vigilância Epidemiológica, tem visitado os bairros que têm mais registros da dengue para notificar e também orientar a população de como proceder. E vale lembrar, né, André, qualquer sintoma em relação a febre, dor no corpo, tem que procurar uma unidade de saúde para poder receber uma melhor orientação médica, porque alguns medicamentos são contraindicados em casos de dengue. Então, alertar a população que fique atento e, claro, colabore para a gente tentar acabar com essa doença de uma vez por todas. André, eu volto com você. E é importante mesmo procurar atendimento médico, até porque, conforme os dias passam, vai tendo queda nas plaquetas e aí precisa de um acompanhamento médico de perto realmente, né? Obrigado, Vitor, pelas suas informações e até já.